Remédios genéricos, eles fazem o mesmo efeito ou a diferença no preço influencia a eficácia do medicamento? O repórter Justiça tira agora todas as dúvidas sobre a indústria dos genéricos. E ainda, a compra de grandes empresas farmacêuticas e o perigo do cartel na área de saúde. Marcos não tem, digamos, simpatia por remédios. Sinceramente, eu mesmo quando vou médico, às vezes eu não uso. Eu só uso medicamento em última instância. Eu detesto medicamento, tipo medicamento para colesterol. Eu prefiro fazer uma dieta e atividade física do que tomar o medicamento. Os especialistas dizem que ele está certo. Remédio é droga, substância que pode trazer efeitos positivos, se prescrita e bem administrada, mas fatal se houver excessos. É relativamente fácil, eu diria, causar problemas que possam levar a óbito com medicamentos. E não adianta pensar que o medicamento não vai fazer mal porque é mais fraco do que outro. Há um mito, às vezes alimentado por maus profissionais da saúde, de que os medicamentos genéricos, por exemplo, não são tão eficazes quanto os similares. Começou-se a se criar uma certa fantasia no que diz respeito a isso, porque existem muitas indústrias de medicamento. Algumas, a gente tem uma impressão de que elas prezam mais pela qualidade e algumas a gente tem uma impressão que elas prezam menos, talvez, pela qualidade. Mas, a princípio, todas têm que ter a mesma consideração por isso, porque a Anvisa regulariza, fiscaliza todas e, no momento do registro do similar, ele também tem que comprovar junto à Anvisa que possui todas aquelas qualidades, as características do de referência. O genérico, ele tinha, na época de sua criação, um teste de qualidade a mais, que é o teste da bioequivalência. Então, essa indústria que se interessava por produzir os genéricos, ela precisava, então, não só fazer testes de qualidade no laboratório, em vitro, mas ela também precisava fazer testes em humanos, comprovando que aquele medicamento era capaz de causar os mesmos benefícios do que o medicamento de referência, aquele lá que um dia teve a patente. A legislação brasileira dos medicamentos genéricos nasceu a partir de leis americanas e canadenses, onde esse tipo de apresentação terapêutica já está consolidada. A Lei 9.787, de 1999, deu início à produção dos genéricos no Brasil. Hoje, são mais de 21 mil apresentações para tratar a maioria das doenças conhecidas. O nível de eficácia do medicamento genérico chegou ao ponto da intercambialidade, que nada mais é do que a autorização que o farmacêutico tem de sugerir a troca de um remédio similar, inovador, aquele que tem as marcas, pelo genérico, no momento da venda. A resolução RDC-135, de 29 de maio de 2003, da Anvisa, descreve, dentre vários pontos, os procedimentos da intercambialidade, que é possível desde que não haja restrições por parte do médico. O farmacêutico que indicar a substituição também deve se identificar com nome, carimbo e inscrição no Conselho de Farmácia, além de dar todas as explicações necessárias a quem compra o medicamento, inclusive sobre o consumo racional dele. Não perceber o risco na hora de consumir o medicamento pode causar, no mínimo, arrependimento. Foi o que aconteceu com Flávia, que tomou o remédio para colesterol prescrito para a mãe dela. Que esse remédio ajudou no emagrecimento também. E aí você sabe, né? Como jovens, eu quero emagrecer e aí eu fui tomar, só que não me fez bem. E aí eu estou passando mal agora. Ah, e o paciente também não pode perder de vista o cuidado com a validade dos remédios. O prazo de validade é definido assim. Até que momento eu garanto que essa quantidade que não se degradou ainda, não se perdeu. E isso aí, a quantidade diminuir, faria a princípio só com que não fizesse mal. Mas o problema é, ao se degradar, essa substância pode produzir outros compostos que sejam tóxicos. Então, além de não fazer bem, pode também fazer mal. Para reduzir o risco do consumo excessivo de medicamentos e possibilitar um controle maior na dispensação dos antibióticos, em 2010, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma nova norma para a venda de antibióticos no Brasil. A retenção de uma das vias da receita prescrita pelo médico foi publicada em uma resolução. E quem tinha o hábito de tentar comprar antibióticos sem receita médica, teve que mudar de comportamento. Geralmente, muita gente sem receita, né? Querendo remédio. Às vezes, sai até brigando também da loja, né? Porque não pode. Aí, chama o farmacêutico para saber como é que é esse sistema. Mas só que a própria justiça, né? A gente não autoriza. Eu não sou a favor dessa venda fácil de medicamentos, entendeu? Eu acho que é muito simples. Você chega na farmácia, está lá, você escolhe quase como num supermercado, né? Você tem, assim, os medicamentos, muitos esportes, você pode comprar igual você comprar no supermercado. Mas aí tem esse problema, né? Que às vezes o paciente não tem ciência do que o remédio realmente possa fazer e ele acaba fazendo esses usos indiscriminados. Então, eu acho que deveria ter um controle maior e eu acho que algumas medicações deveriam ser controladas. O Brasil é o nono maior mercado de medicamentos no mundo. Quatro das seis maiores indústrias mundiais são farmacêuticas. Dado do Ministério da Saúde, mostra que o faturamento anual desse mercado alcança 28 bilhões de reais por ano. Se há uma preocupação com o consumo racional de remédios, existe também um monitoramento da indústria, porque todos somos consumidores e o mercado movimenta muito dinheiro. Esse trabalho é feito pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Quando foi haver o lançamento de medicamentos genéricos no Brasil ali, no final dos anos 90, o CAD detectou em uma investigação que as indústrias que já estavam estabelecidas com os medicamentos, né, chamadas de referência, estavam tomando atitudes no sentido de dificultar a entrada dessas novas indústrias que forneceriam esses medicamentos genéricos a preço mais barato. E o entendimento do CAD à época foi que havia um cartel e houve uma condenação. Isso deu-se em 2005. Mas o órgão não está de olho apenas nos macroproblemas. A formação de cartel em uma pequena cidade também pode ser alvo de investigação e punição. E foi. De drogarias num pequeno município chamado Curitibanos, em Santa Catarina, houve uma investigação. Esse processo administrativo tramitou aqui no CAD e verificou-se que as drogarias daquele município estavam combinando a sua conduta no mercado. Então, havia uma limitação a descontos combinadas entre essas drogarias e um rodízio de divisão de mercado por dia de semana. A cada dia de semana, uma delas teria uma vantagem. E, obviamente, essa organização pode ser boa para a drogaria, mas é péssima para o consumidor. Limita os descontos, limita a sua liberdade. E aí houve também, nesse caso, uma condenação do CAD por prática de cartel. Então, você tem decisões que atingem desde a indústria que produz o medicamento até ali a drogaria que o disponibiliza ao consumidor final.